E aí meu povo, bem vindo de volta a Terres Avesperas, estamos aqui na instalagem de Mantaíque no deserto, o povo se separou, ficou só eu e pide, a Rita disse que ia descansar, ela só está aqui olhando para essa caixa vermelha, vamos falar com ela. Você viu o que aconteceu com Nordapallica, essa coisa fez isso para que eu não pudesse controlar minha magia, o cristal clínico dentro dessa caixa interferes com o ar, de alguma forma. Interferes com o ar? Como pode uma pequena caixa como essa fazer algo assim? Eu não sei, é por isso que eu gostaria que eu pudesse abrir essa caixa de alguma forma. Tem uma boa chance que nós poderemos encontrar uma caixa para a caixa em Jormgen. Para mim, isso não tem nada a ver com a Estelle quer que ela retornasse mais. Então então você vai procurar a cidade de Jormgen que foi mencionada na sua diária? Sim, se eu pudesse. Se você pudesse. Eu não posso deixar a Estelle atrás. Claro que você pode, se você quiser. Eu gostaria de deixar ela atrás, mas eu não posso. Eu nunca tive um problema assim antes. Porque, por que ela não poderia ser séria sobre ir para a cidade de Jormgen, não poderia ser? Beleza, bota sair aqui e ver o que essa cidade tem para oferecer. É, tem que comprar bastante coisa. É, tem que comprar bastante coisa. Mais lente. Corteira, embarca simples. Tem que ter para oferecer aqui. Amo prateado. Chapéu prateado. Isso é o chapéu? Acabou um chapéu desse jeito. a existência a água que a gente tem aqui, interessante, vamos ver a síntese arranque espinha, já tenho arranque espinha, é só meu jovem eita, mas é coisa demais, mas se bem que eu tenho o siso do hash em saber o quanto sobe não vale a pena não é Liz, fala aqui com Raven é isso, é isso, não sei o que é? sim, mas se eu não vejo até o novo mundo, é isso, não é? Até então, eu estou na glória das princesas. Bem, bem, você não é fácil de ir. Você certeza disso? Se nós passamos muito tempo aqui e você esquece da nova luna, o Don vai te gritar com certeza. Ah, eu estou acostumado a estar gritar. Se eu tenho que esperar, eu posso esperar até a próxima nova luna. Não é como se nós vamos sair de nova luna em breve. Você certamente parece paciente. Você certeza disso? Claro, paciência é algo que você aprende com a idade. Tá bom, Raven. Ali tem uma espécie de bruxa. Não queria ir pra cá. Oh, onde você está indo? Não em particular, apenas indo para uma camada. O que é você? Onde você está indo? Eu só queria olhar o terreno deserto que nós vamos ir para o próximo. É bom estar preparados. Foi frio. Bem, eu assumi tanto. Mas não foi frio como eu pensava que seria. Hum, bem, ok. Mas o que eu queria saber foi se o Pharaoh está lá. Certo, isso seria legal. Ah, bem, eu acho que não podemos esperar ele ser tão fácil de encontrar. O que? Você quer ir para fora e ver por você? Não, isso é bem. Se nós vamos para procurar ele, nós deveríamos fazer isso juntos. Oh, eu vejo. Essa já foi Raven, Rita, Judith, Judith, Judith. Huh? Você ainda está aqui? O que? Você estava se sentindo lento e veio para me encontrar? Você está um cristão. Não é a razão que você está se sentindo por aqui porque você é a pessoa que está lento e quer ver a mim? Você tem eu. Agora me casarei. Eu vou considerar quando você é um adulto. Ah, você está. Quem é você? Ah, apenas uma conhecida de ela. Ele é meu marido. Bem, o que é. Eu tenho a informação sobre a Maristela que você queria. Eu aprecio isso. Mas primeiro, é verdade que você é a irmã de Ifreed? Huh? É um rumo que eu ouvi. É verdade? Hum. Então, é verdade. Se isso é o caso, então eu não posso dar isso para você. Se isso se derrubar que eu fiz o negócio com a irmã de uma irmã de um homem que rompeu as regras, ninguém vai me confiar. Ifreed é... Eu não sei sobre você, mas para aqueles de nós que vivemos no mundo das regras, Ifreed é o cara mais desculpável que você está lá. Não posso conseguir ser envolvido com alguém que vem ao lado, Claiming de ser um dos seus irmãos. Então não mostre seu rosto em frente de qualquer de nós de novo. Obrigado. E se você derrubar alguma coisa em qualquer dos membros da minha equipe de desculpa de desculpa de desculpa de desculpa de desculpa, Eu não sei se você é realmente o seu marido, mas eu sugeriria que você esteja claro com esse. Então, você só toma tudo em silêncio, hein? Eu não sei se ele é realmente o meu avô e o que aconteceu naquele massacre. Eu não sei o que é verdade e o que é uma mentira. Tudo que eu sei é que meu avô foi muito importante para mim. Isso é por isso que eu não posso admitir ou desculpar o que as pessoas dizem. Então você nem sabe quem você é você mesmo, hein? Eu sei pelo menos isso. Então não havia algo que você poderia ter falado? É tudo bem. Eu estou acostumada com as pessoas dizendo todas as coisas sobre meu avô. Eu não me importo com nenhum desse nascimento. Eu só vou procurar por desculpa de minha própria maneira. Você está colocando um ato bastante difícil. Você melhor não começar a chorar quando você está todo em sua própria. O que bom me chorar é? Você vê, meu motto é, não importa o quão difícil a situação é, chorar não te dá de onde. Bem, eu acho que isso é realmente nada de meu negócio. Enquanto, não é como se você puder ir a pesquisar sem algumas dicas. Oh, não se preocupe, eu tenho dicas. Depois! Se você planeja cruzar o deserto, sete fixos, já leva bastante água. Se não, se não estiver hidratado, vai secar como uma múmia. Obrigado. Bacana aquele arpão. E ele brilha. Não, tipo uma luz. Hum, vou lá com o estelo. Yuri. Ei, por que o longo rosto? O deserto é realmente o mais perigoso que eles dizem? Eu não acho que a Rita brilha com um look tão sério na sua rosto. Sim, eu acho que não. Eu me levou todos vocês até aqui. Você deveria parar de se preocupar com todos nós. Hum? Eu quero dizer, nós estamos apenas fazendo o que nos sentimos fazendo. Mas, o que é você? O que você quer fazer? Eu? Você disse que você precisa saber quem você é, não é? Sim, isso é verdade, mas... Estelle, você é o cliente do Vesperia do Vesperia. Se você nos disser ir para algum lugar, nós vamos lá. E se você nos disser ir para você, nós vamos encontrar o Pharoah e levá-lo de volta aqui. Yuri. Então, eu... O problema dela é que ela pensa demais. Hum, bem que deve ser como você vê um cozinheiro. Ele sempre quebra um óculos. Parece que vocês me encontraram, vocês são muito bons. Vou dar uma receita de recompensa. Vou te dar isso aqui para... Para você praticar. Três conjuntos de ingredientes. Tem que ir até a próxima. Tá bom, chefe, maravilha. Certo. Um, dois, três, quatro. Faltando... Carol. E aí, eu passo isso aqui. Não muito longe. Certo, a Rita está para cá. Estelle, para cá está... Judite. Estelle, para cá está bem que eu, infeliz. Eu sinto que o meu mundo está caindo por meio de mim. Eu não acredito que a porta do Ruins estava, secretamente, vendendo armas. E que eles estavam semejando-as ilícamente, fora de ruins. Às vezes, você tem que ter um som, onde há luz, eu acho. Isso é tão triste, mas... Oh, você não precisa se preocupar com esses caras. Só continue vivendo sua vida como você sabe que é certo. E levando a Vesperia a vitória com orgulho. Sim, você está certo. De qualquer forma, nós precisamos se preocupar com o faro agora. Sim, finalmente nos tornamos para o deserto. Parece que estamos quase lá. Ei, uma vez que estamos terminados com essa comissão, você acha que poderíamos voltar para o Dongress por um pouco? Hum, vamos esperar até que nós terminemos o nosso trabalho atual para falar sobre isso. Oh, sim, claro. Carol, isso é para você. Ah, o que está acontecendo, Estelle? O que é isso? Isso é pagamento para seus serviços. Eu acho que você poderá vender para um pouco de um sum. Eu quero agradecer a vocês todos por tudo que vocês fizeram. Ah, o que você quer dizer? Você ainda não encontrou o que você está procurando. Eu tenho medo que eu tenho que levar a vocês aqui. A levar a vocês? O que você vai fazer? Você não está pensando em ir em casa, você está? Meu desejo de conhecer o faro é um pessoal. Você está louco? Isso é muito perigoso! Isso é por isso que eu tenho que ir em casa. Eu não tenho que os restos de vocês mais se encaixar em minha própria busca de um desigualdade. Fique justa e culo os desigualditos. Ah, certo. Isso é uma das leis da nossa equipe. There's no justice in letting Estelle march into the heart of the desert all by herself I don't think I have it in me to break our laws How about you, Carol? Right It seems those are the rules I'm terribly flattered, really But I'm afraid I can't let you Estelle, wait! Have you all lost your marbles? We're talking about a force of nature here Which is why we're all going together I'll admit I'm a little scared But I can't just let Estelle go off like that You! You talk some sense into them If I start whining now, I'll have to go all the way back to Nordopolica by myself, right? That's no fun There's no reasoning with any of you Are you sure you're dead set on this? Yes, I've thought a lot about this You all have something that's important to you A goal you give everything to achieve I realized that I didn't have anything like that for myself And I knew I had to find a purpose of my own Something I can dedicate myself to I made the decision to begin this journey And I have to finish what I've started This... This is something I have to do for myself Okay, okay, you win So we'll be aiming for the desert center Huh? Hey, I tried talking sense into you idiots Rita There's actually no real need for you to come, Rita You've got your air krenet research to worry about, don't you? There's no telling what you idiots will get into if I don't keep an eye on you The air krenet isn't going anywhere I'll go check up on it later But... We're not leaving until we've taken care of all our preparations I'm sorry to be such an inconvenience to you all I think we had a pretty good idea things would turn out like this from the start Yeah Thank you Huh? Where's Judith? Everything settled? Yeah Well, what did you decide? We're going to the center of the desert I had a feeling So I've made some arrangements The innkeeper has agreed to help us We'll want to be good and rested before we leave this town behind, that's for sure You're always thinking about your next nap, aren't you? Yeah But I sleep so much better if I have a little company I wonder what Pharoah will do? Mulher dos sonhos 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 esses objetivos. Beleza! E aí? Tem um homem? Sim, nós estamos indo para o deserto, então nós viemos para a cidade para procurar provisões e pegar uma resta primeiro. Oh, então você quer provisões para ir para o deserto? Você sabe que é... Nós sabemos que é perigoso. Oh, entendi. Neste caso, eu vou pegar suas provisões antes de sair. O seu descanso vai custar 400 gold. Isso tudo bem? Tenha uma boa descanso! O que é? O que é? Eles estão aqui para nos proteger, não há nada contra isso, é? Ok, todos. Vamos dormir. Hum... Sim. Obrigado pela ajuda. Hum... Eu não sei suas razões para ir para o deserto, mas... seria realmente uma boa ideia para você ficar na cidade. Obrigado. Nós já colocamos muita ideia para isso. Entendi. Bem... Como eu prometi. as canteiras são tão pequenas? Parece que é suficiente para mim. Sim. Nós devemos conseguir mais água de certos tipos de cacti crescendo no deserto. Certo. Se nós usamos para completar as canteiras quando precisamos mais água, devemos estar bem. Muito obrigada. Você foi uma ótima ajuda. É o menos que eu posso fazer. Eu estou dando isso para você, então não hesita em usar o tanto que você goste. Vá para fora e se torna a direita onde a estrada forca. Você vai encontrar um lago no final da estrada. Pegue a direita onde a estrada biforca. Vocês vão... Lago. A da estrada. Você será capaz de completar suas canteiras ali. Entendi. Tem uma armadilha aqui. Por favor, o que foi com o knight que estava aqui? Ele estava me guardando toda noite. Eu estava tão nervoso. Um lago após o outro. Isso foi um supervisor. Os knights estão aqui para garantir que as canteiras não falam freely com visitações de fora da cidade. Por que eles faziam algo assim? Eu não entendo as razões, mas é na ordem dos magistrados. As pessoas além de mercados como eu não permitem sair de suas casas. Entendi. Por isso não vimos as canteiras fora. Eu perguntei se há um magistrado aqui também. Não havia magistrado na cidade até recentemente. E finalmente ele chegou. Realmente? Sim. Os knights imperiales começaram a mudar para Nordapallica de tarde. Parece que eles já foram fechados para arrastar Belias. A apresentação de um novo magistrado imperial para nossa cidade parece ser relacionado com isso também. Bem... Os knights imperiales vão arrastar Belias? Eles dizem que Belias tinha algo que fazer com engenharia a grande guerra atrás da escenação. Belias fez isso? Isso é o que eles estão dizendo na cidade. Bem... Eu não acho que o Império poderávamos muito enquanto Palastrales está lá, mas... pela boca de hoje. Não é? Espera! Mas... É, obrigado por sua ajuda. Vamos desligar o rosto. Esta cidade está apenas na ponte do deserto. mas o calor ainda tem minha cabeça girando Os jovens de hoje não tem o tamanho eu te digo Uhhh Não tem volta de Rita É calor É tão calor Eu acho que ela é tão calor que ela nem ouviu E vamos embora Essa parte foi Esse episódio foi só conversa Que fonte é essa? A bifurcação que eu falei esse lago eu vim aqui Ok Nós comemos a água eu acho que estamos prontos para ir certo Não deixe vamos lá Boa tarde Os jovens e meninas que rompe o curfew devem ser culpados por o magistrado Não há que Nós vamos olhar para a mãe e o pai Pai! Leve esses filhos para mim. Eu vejo que eles estão bem disciplinados. Deve sair daqui, estrangeiro! Por favor, desculpe esses filhos. Eu vou desculpar em pessoa com o magistrado em seu nome. Ei... Espera, você não... Minha mais desculpa! Você acha que talvez eu poderia ter lidado melhor? Ei, funcionou, não é? Obrigado por nos salvar de esses filhos ruins. Qual o seu nome? Meu nome é Alf. Minha irmã é Leila. O que aconteceu com a sua mãe e pai? Eles foram levados para o deserto em um grande barco de magistrado. Alguém me disse que eles vão procurar o faro. Faro? Sim... O que você acha que eles estão planejando fazer uma vez que eles encontram ele? E usando as pessoas de cidade para fazer o seu trabalho desculpa? Ei... Ei, velho! Vamos lá procurar para a mãe e a pai? Não, você não. Não. Se vocês filhos vão para o deserto, você vai morrer com certeza. Ah! Judith! Nós procuramos para os pais. Vocês filhos não podem sair para o deserto. Realmente? Eu não mentira. Você não se preocupa, não você Carol? Não. Tudo bem por mim. Você é impressionante. É um deserto que você traz uma espécie de surpresa. O caso? É um deserto que ele está com realizes-o muito legal. É um deserto que você não consegue sair para a mãe e a mãe. Isso é um bruxo de susto. É um herói íntimo. É um benefício para tomar o trabalho. Agora que nós conseguimos pagá-a-la em avante. Nós temos o trabalho que nós nosbramos para não, não? Carol? Sim. Você está 맞아. Bola de Gold, um presente de uma criança, uma velha bola de Gold, mas mais do que o mundo pra mim, o que eu acho? Mas o que me preocupa é que o Empire está investigando o Pharaoh. Yuri? O que é o problema? Eu só pensei sobre o que o Magistrate aqui poderia estar planejando. É tão estranho que ele iria procurar o Pharaoh. Mas acho que faz sentido se o Empire queria eliminar um monstro que estava tentando matar a princesa. Mas eles não sabem que ele ainda está após Estelle, né? Então por que eles estão após ele? Como eu deveria saber? E ainda não sabemos por que há um curfio na cidade. De qualquer forma, primeiro devemos ir para as costas de Cagor. Certo. Podemos olhar para os misterios desta cidade, uma vez que voltemos. Se não nos salvaram os pais dos filhos de novo, eles vão pôr nesse calor. Isso é verdade. Então, para chegar ao meio do deserto, devemos ir por aqui, certo? Sim. Eu acho que os pais dos filhos de esses filhos foram provavelmente tirados por aqui também. Tudo bem, vamos lá. amassidos amassados do com com cá華 Nunca me imaginava que seria tão calor. Ninguém vai durar muito aqui sem os suprimentos properes. O que é com ele? Ele parece que está indo para uma camada no parque. Oi, cara. Você não é calor? É calor? É, eu estou comendo aqui. Eu estou comendo. Estou comendo. Que loucura. Eu sinto que a temperatura aumenta cada vez que alguém diz a palavra calor. Nós estaríamos bem, assim que se lembrem para manter nossa água bem stockada. Certo. Os cacti. Os pais desses filhos estão lá fora, sem suprimentos. Nós temos o faro para procurar, mas... Sim. Seria bem se cuidarmos de Alfa e Leila primeiro? Hum... mas... Você tem mais do que merecido sua obrigação para mim. Estelle! Ok, então. Vamos encontrar os seus pais. Foi aquele o faro? Então ele realmente está em algum lugar no deserto. Desculpe. Você terá bastante atenção quando terminamos ajudando esses filhos. Passe! Partiu do Johnny! Clarice dos balões! Perdoe! Dramatório da Criança. Após o Tati Parista! Perdoe! Perdoe! Arramatório da Criança. Espírito de fogo. É melhor que eu, se você olhar para o céu, Raven. A única coisa que eu vejo é sand. Como um velhinho como você tem tanta energia, de qualquer forma? A conversa só vai te levar. Se um de nós irá, seria tudo que podemos conseguir para eles voltar à segurança. E eu, por isso, não estou com medo de dar para as ruas de pão. Se eu colapsar, Raven, você pode me levar. Desculpe, mas esse bag é reservado para as mulheres. Eu morrer antes que eu colapsar. Eu não deixo a minha própria ser uma perda. A mesma coisa para mim, claro. Ei! Não há razão de se sentir os sentimentos velhos, não há? Pessoal, é uma coisa aqui. Falei que eu vim. Pra cá que eu vou. Tenho certeza disso. Beleza, então, meu povo. Vou dar uma palavra por aqui. Esse episódio foi mais do que... Foi demais. Foi demais. Foi conversa demais. Eu vou te ver em breve com o mais... Realizável Verseria. 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 Verseria.